A Justiça Eleitoral aqui de Mato Grosso do Sul, ela validou o registro de candidaturas do Partido Liberal do PL aqui em Três Lagos para as eleições proporcionais deste ano. O processo envolveu aí uma série de impugnações apresentadas pelo vereador Paulo Verón, que é membro do partido, que alegou diversas irregularidades nas convenções partidárias que definiram aí os candidatos aos cargos de vereador. Mas a Justiça entendeu que estava tudo ok e manteve então as candidaturas do PL. Eu conversei com o presidente do Diretório Municipal do Partido aqui em Três Lagos, o Márcio Irade, que falou sobre a decisão. Sim, ontem a juíza despachou, a gente recebeu ontem à tarde a sentença, está deferida, a DRAP, está tudo correto. Assim como eu falei para vocês na última entrevista, nós tínhamos a convicção de que estaria tudo ok. São 16 candidatos? Positivo, são 16 candidatos do PL concorrendo aí e vamos trabalhar bastante para a gente conseguir fazer as nossas vagas. Márcio, em relação à majoritária, não permanece do jeito que estava mesmo, manteve-se a decisão de vocês durante a convenção de não ter candidatura própria aqui na cidade? Exato. Foi ratificada a convenção do dia 27, a do dia 13 agora foi ratificada e ficou do jeito que havia sido decidido no dia 27 de julho. Acho que toda essa situação acabou atrapalhando um pouco nas candidaturas, na campanha eleitoral dos candidatos a vereador ou não? Olha, Ana, psicologicamente sempre fica uma incerteza, mas a gente tem que estar sempre conversando com os candidatos vereadores, deixando eles tranquilos para fazer a campanha e deixar que a parte jurídica, nós iríamos fazer o possível para poder garantir a eles o direito de disputar a eleição, porque não seria por causa de uma pessoa só que eles iam perder esse direito. Inclusive os nomes deles foram inseridos nas urnas, tudo certinho, né? Não, está tudo correto, está tudo certinho, nós estamos, da maneira correta, tudo vai estar ok no dia 6.